Bora, senhor. Bora, senhor. Então, por isso que não pode errar, né, não, velho? A bateria, pô. Claro que não. República não pode errar. Nem na roda, nem no chão. Nem na roda, é. Lugar de aprendido é nos inferno, né, que não. É na casa de chunda. É na casa de chunda, minha mãe falou. Aí, agora acertou. Tá vendo? Tá vendo? Vou dar 10 reais pro charão agora, né? Já acabou. Não, tá vendo? Olha aí, ó. Esse é o mestre da vida, essa. Voz inspirando. O Lelê, o Lelê, o Lelê, o Lelê. 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 O Lelê, o Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. 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 O Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, 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 o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, 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 o Lelê, o Lelê, o Lelê. 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 O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, 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 o Lelê. O Lelê, 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 o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. 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 O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. 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 O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, 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 o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. 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 O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê. O Lelê, o Lelê, o Lelê.